Exerci a função de secretário de educação do município de Freixeirinha, na região norte do estado de Ceará, no período de 2014 a junho de 2018. Freixeirinha era um município que estava com os índices educacionais muito abaixo, abaixo a nível de estado e também a nível nacional, especificamente na matemática. Nós realizamos um plano de metas e ações. Dentro desse plano de ação, focamos em projetos específicos, como o Matematicando. Não é só apenas aquele uso da tabuada em si, mas é o uso da tabuada aliada a uma tecnologia. O Matematicando traz esse conceito de ajudar a criança a raciocinar rápido, ajudar a criança a entender o contexto rápido. Então isso deu uma motivação tanto para a equipe gestora, tanto para os nossos professores, como principalmente para os nossos alunos. Os ganhos sociais e os ganhos pedagógicos são grandiosos com a proposta do Matematicando. Você saltar de um IDEB 3, 4 para um IDEB 7,9, isso é muito valoroso, muito importante. É um projeto sustentável para pequenos municípios que não têm um porte grande, que era, no caso, a minha realidade, que não tem recursos para investir em mega projetos que vão extrair grandes quantidades de dinheiro do município, mas um projeto sustentável que vai dar uma qualidade enorme no ensino e aprendizagem, especificamente na matemática, e sustentável financeiramente para o gestor, tanto para o gestor municipal, como também o gestor da Secretaria de Educação. Legenda Adriana Zanotto